Como é que é pessoal? Muito bom! Como é que é a grande vista? Estou aqui com a Zumanix! Boaas! Então Zumanix tudo bem? Ah essa peida continua tão boa! Bom, não interessa. Recentemente e para quem me segue no Facebook quem não segue, puta que periú também não importa eu perguntei perguntei não, sugeri que fizessem perguntas para respondermos aqui no consultório sentimental e sexual. Isto é uma badalha que isso do caralho, não é? Para ti! Para mim e para ti sua porca! Ela mal se conseguia! Ai amor quando é que gravamos o consultório? Depois! Ai eu quero gravar agora! Ai que mentiroso! Quer falar de pichas e de pachachas! Foi mesmo ao contrário! É verdade! Cala-te! Ao contrário! O José Ferreira pergunta Tia Moraes, o que é que eu faço para convencer uma rapariga a jogar LOL comigo? O que é que achas? Basta só convidá-la! Convidá-la e já está! Sim é! Invite, Friend... Tô tá! Ai te freando demais! Ai que bom! E se ela não jogar LOL? Não joga! Uau! E depois dizes que eu é que não ajudo as pessoas! Isto é muito simples José Ferreira! Antes de mais obrigado pela tua pergunta! Fazes o seguinte! Como é que é? Jogamos LOL ou ANAL? Vais ver que ela joga LOL! É ou pode preferir ANAL! Passado então! Podes não interferir nas minhas resoluções! Oh puto estúpido! Doutor Moraes! Olá Azuma! Entre... É sim entre... Se é que se depois de uma semana de namoro demonstra-me um grande macho alfa? Ou acham que estamos a ir rápido demais? Eu acho que estão a ir rápido demais! Fala a gacha que no primeiro dia no carro levou-lo com o mambo na pachacha! Ah isto é mentiroso! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! Estou assim... Ah beija-me! Eu beijei-te! O que é que estás a fazer? Estão? Deves pensar que eu... Isto é tão mentira! Vítor Leite! Homem que é homem! Passado que é 15 minutos! Se não tiver já os tomates a roçar a pachacha! Não é assim nada especial! Tu não és alfa! És um macho! Não! Isso é mentira! É rápido demais! Então o que é que consideras uma boa... Então para ter essas relações com a tua parceira deves conhecê-la primeiro melhor! Ah o caralho! Que este pachacha é tudo igual! Conhecê-la ao caralho! Pumba logo lá para dentro! Pronto Vítor! Não és mais alfa mas olha! É só... Pumba lá para dentro! Ela até... Não! Xau próxima! Leogran já perguntou o que fazer quando o mambo escorrega para o anal e ela não quer? O que é que tu fazes nesse tipo de situação? Começa a mandar vir! Ai começa a mandar vir! Ai começas a mandar vir! Assim! Então mas o que é que ele deve fazer? Ahm... Opá! Pede desculpa à rapariga e vou estar a pôr o mambo num certo... Sítio certo! What the fucks! Quem te viu e quem te vê, hein? Sua padalhoca! Leogran já! Obviamente que se o mambo escorrega... É porque foi Deus que quis que tu lhe fosse o rabiosco! Portanto não pares! Mesmo que ela grite e dizer... Ei safoda! Rasga aquilo tudo! Pumba lá para dentro! Sim! Não! Pronto! Já sabes! Quando isso acontecer continua sem parar! Não continuo! Que ela vai gostar muito! Não! Hugo Brás! Cala-te! Tio Moraes! Tentei ser pirata e navegar no mar vermelho! Mas ela não me deixa! Deixou-me preso no cabo das tormentas! O que faço? Antes de mais Zumanix, o que é que achas? Deve-se navegar no mar vermelho ou não? Claro que não! Porquê? Que nojo! Que nojo porquê? What the fuck? Até fica mais quentinho! Não! Eu vou explicar! As mulheres não gostam! Ok? As mulheres não gostam! Porra! Calma! Não gostam! Não! Claro que gostam! Não! Não gostam! Não! Aquilo... Deve ser tão nojento! Ai! Deve ser! Não sei! Ah! Então se não sabes, como é que sabes que as mulheres não gostam? Eu tenho um palpito! Diz-me uma coisa! As mulheres que quando têm o pruto ficam sempre mais excitadas! É mais ou menos! Isto é 50-50! É 50-50 my friend! Ou ficam mais excitadas ou mais... Não! Hugo Braz! Se ela não deixar, troca para outra gaja que deixe! What? Porque homem que é homem! Come aquela cabidele uma vez por mês! Ah! Que até faz bem ao... Até faz bem ao sangue, mano! Renova o teu sangue! Estás a ver! Sabes que isso é bem nojento, não é? É? É que não é isso! Porquê? Bom, não interessa o quebrar! Já sabes! Caga nessa puta e escolhe outra! És tu! Hugo Moreira! Doutor Moraes e doutora Zumanix! Gosto de duas raparigas da minha turma, mas não sei qual delas escolher! Gosto de ambas igualmente, mas não me decido o que faço! O que é que achas que ele deve fazer nesse tipo de situação? Primeiro olhas-te ao espelho e dizes... Foda-se! Eu me pué puto estúpido! Tu não podes gostar de duas raparigas ao mesmo tempo e ainda por cima igual! Pode porque não! What? É? Continua! Continua! Estou a gostar! Sim! Não! Continua! Sim! Vá! Não pode porquê! Não! Vamos ter que falar! O que é isso? O que é que foi isso? Hugo Moreira! Bom, não interessa! Só se o Mannix já vai dizer merdas e não sei o quê, que só deves escolher uma e seguir o coração! Hugo Moreira! O que é que é melhor do que uma pachacha na vida? Respondes o Mannix! Uau! Duas pachachas na vida! Exatamente! Fode as duas! Hugo Moreira! Faz o seguinte! O dia tem sete dias por algum motivo! Um deles é para ver futebol! E os outros seis é para intercalares entre as gajas! Portanto, segunda, quarta e sexta comes uma! Terça, quinta e sábado outra! E domingo, pumba, vês a bola! Ah é? Elas descobrem! E obrigado, Hugo Moreira! Cala-te! Puto estúpido! João Silva! Como deixar de ser tímido? Cumprimentes-te o Moraes! So cute! Tu eras tímida, antigamente! E continua a ser! Antes de levares com o mambo do Moraes! Oh, meu Deus! Vai começar! Foi uma cena que mudou a tua vida! Vai começar! Não foi? É mentira! Amor, cala-te! Eu sou Midas! O que toco fica gold! Fica ouro! Essa pachacha! Andava aí nas vozes da amargura! Agora está sempre toda a paparicada! Oh, meu Deus! É! Não te rias agora! Se for mentira! Rito! Não! Então vá! Como é que se deixa de ser tímido, Zumanix? Então deixe-te sentir à vontade com a rapariga! Tenta partilhar coisas que ambos gostam! E depois a tua timidez... Vem-mora! João Silva, é o seguinte... A Zumanix era tímida! Como é que eu tirei a Zumanix da zona da timidez? Apresentei-lhe os colhões! Mentira! Os dos colhões na testa esfreguei e disse... Tens direito a três desejos! Tens tão estúpido! João Silva, como é que deixas? Faz o seguinte... Sai de casa todo nu... Vais ver que perdes a timidez logo! Ou então todo nu não, mas vá! Sai de casa só com os boxers! Depois tiras os... Vai aos poucos! Tens de estar confiante com o Mambo! Depois que chegas ao pé dela... Como é que é? Como é que é? Está tudo bem ela? Exatamente! Enfias o Mambo na boca! O que é que foi? Isto está tão errado! Está certo! Está tão errado! Está certo! Oh meu Deus! Oh meu Deus! João Queiroz! Morais! Tenho medo de pedir a uma raparinha em namoro! Diz a maneira mais romântica! A mais romântica! Ok? Ok? A mais romântica! Diz lá! Tu que és mulher é que vais acertar nesta questão sem dúvida! Claro! Então vá! Responde! A maneira mais romântica! E mais clássica! E mais simples! É convidá-la para jantar! Hum! Convidá-la para um sítio assim... Bué! Engraçado! Para vocês estarem a partilharem os vossos momentos! E depois... Chega a altura... Olha! Queres namorar comigo? E ela pronto! Vai dizer que sim! Que bonita! Ou então João Queiroz! Só precisas de duas coisas! A tua piloca e chocolate! Caga nos jantares! Porque isso é tudo... Olha! É tudo dinheiro gasto para o lixo! Chegas lá! Como é que é? Gostas de milca? Ah! Gosto! E tu? Já vens preparado? Tens a barra de milca em cima dos colhões! Assim! Está a ver? Entre os colhões e a milca! E a piloca! Pões tipo a piloca assim... Caída em cima da... Da tablete! E os colhões por baixo a segurar a tablete! Ela assim... Ah! O que é isto? Isto é o que tu podes ter para sempre! Vais ver! E ela... Ah! Estás-me a pedir em namoro! É isso João! E tu assim... Ah! Aceito! É que me tira! Não! Não! Acho que a rapariga assustava-se e ia-se embora! Se eu pizesse uma tablete de milca nos meus tomates não ias gostar! Não! Eu começava-me a rir! Porquê? Mas não interessa! Já sabes! Não é cada vez a pergunta! Martins Fernandes... Martim Fernandes! Peço desculpa! Morais! Eu gosto de pachacha depilada! E a minha dama não! O que é que eu faço? Pfff! O que é que achas? Zumanix! Tentei encontrar o meio termo! O meio termo! What the fuck? Meia depilada! Meia depilada! Martim! Só te digo isto! A Zumanix! Antes de namorar comigo a alcunha dela era Amazónia! Mentira! Que puta! What the fuck? Que puta de busto! Mano! O quê? Olha! O quê? Havia um ecossistema próprio da pachacha dela a viver ali! Não digas isso! Tanto pelo! Não! E o quê? Mano! Isto é tudo para tirar! Caralho! E ela tirou! Tens de ser bruto! Estás a ver! Ou então faz chantagem com a tua peixota! Diz assim! Ah! Não tiras! Não levas com o mambo na pachacha durante uma semana! As mulheres têm mais poder! Hã? As mulheres têm mais poder! Estás parva! Ah é? Tens de ficar sem pachacha durante uma semana! Obrigado pela tua pergunta Martim! Miguel Gomes revela! Qual é aquela frase de engato imbatível, doutor Moraes? Tu vais responder primeiro! Né! Não há frases de engato imbatíveis? Não! Nunca tive nenhuma! Como é que eu te conquistei? Lembras-te? Lembro-me perfeitamente! Então qual foi a frase que conquistei? Não foi nenhuma frase! Não foi! Assim! Roubaste-me um beijo! Roubei-te um beijo? Não! Sim senhor! Na pachacha não foi? Não! Foi sim! Não! Não foi! Eu assim... Lá na pachacha e tu... Ai que Lisboa está atrevido! Não foi? Não! Lembras-te? Lá na Foz de Gaia... Não foi nada assim! Tu assim... Ei Odino! Sabes o que é que me apetecia? Deixa-me adinhar! E tu... Lisboa está atrevido! Não! Cala-te! Miguel! Frases... Não sei... Mas... Ações imbatíveis há! Que é... Chegar nela... Estás a ver... Dar-lhe uma palmada no rabo... E dizer... Como é que é? Essa pachacha... É minha? Ou é minha? E ela... Não sei... Acho que é a primeira vez que não consigo... Obrigado! Olha! Dizem merda! Tu vai-te a foder! Vamos para a última pergunta! A última pergunta deste episódio! Doutora Zumanix... Não preciso... Com sede cedida... Dar a opinião do doutor Moraes... Porque nunca ajudei nada! Gostaria de saber quais as qualidades de uma pessoa... Que as mulheres mais apreciam? Boa pergunta Leandro! Então... Zumanix... Olha... Olha muito bem Leandro! Há tantas... Há... Há físicas... E há... Não é psicológicas... Não... Sim... Pode ser... Pode-se dizer, né? Sim... Quais são as físicas então? Eu quando olho assim... Para a pessoa que eu gosto é... Os olhos... E a boca... Os olhos e a boca... Sim... É o que mais me atrai... Não sei... E intelectualmente o que é que te atrai? Ah... O rapaz tem de ser muito inteligente... Inteligente? Sim... Ah caralho... Então não sei o que é que andas comigo... Não tenho para dizer... Cala-te... Muito bem... Ora bem Leandro... O que é que as mulheres mais apreciam? Eu vou te dizer... Bom sentido de humor também... Bom sentido de humor... Sim... Muito... Eu vou te dizer o que é que as mulheres apreciam... As mulheres só querem saber de duas coisas... Os colhões e a peixota... Mais nada... Mentira... Encontrar... Leandro... Eu gosto de tomates maduros amor... Bom... O que as mulheres gostam... Gostam de confiança... Gostam de... Autoestima... Gostam de ser bem tratadas... Menos as humanas... Que é cada... Mentira... Que é cada borrachada que leva nos cornes... Que até lhe salta tipo um bocado de carne... E... E pronto... E é isso... Portanto... Se tu estás assim naquela... Será que ela gosta... Se é tu próprio... Leandro... Se não gosta... Puta que a pariu... Parte para outra... Hã? Não é bem assim... Se ele gostar mesmo... Cala-te! Bom... Não interessa... Ora bem... Gostei muito de tê-la aqui Zumanix... Doutora... Você... É um espetáculo... Vê-nos então na próxima semana... Faz de conta que agora só gravamos daqui... E vê assim... Queres de mandar um beijinho aos meus chupes? Sim... Um beijinho para vocês todos... E olha... Não ouçam... Obrigado... É para caralho... Não ouçam... Eu não ouçam... Não! Não! Eu não vou ser aqui... Não, eu não vou ser aqui... Eu sou bem ele ouçam alguns homens... Não vou ser aqui... Eu sei lá...